Aí gurizada, já amanheceu o dia, graças a Deus Estamos aqui no Jaciara Acabamos de tomar um café ali, olhamos o gado, tudo 100% Vamos lá descarregar, mostrar pra vocês o descarregamento, como que tá o gado ali dentro da gaiola Daqui a pouco nós tá ali, onde nós vamos descarregar aqui da Jaciara Dá umas 28km, no caso Jaciara é a cidade, aí Juscemeira é a outra cidade E Santa Elvilha é a cidade que nós vamos descarregar Três cidadezinhas, uma pertinho da outra Positivo E bora, bora lá, chegando lá eu mostro pra vocês E aí gurizada, agora eu vou falar um negócio pra vocês, aqui é outra coisa pra andar Pista dupla, trem em filé, cê tá doido, é outra coisa né cara O caminhão anda filé demais Sol nascendo ainda Olha lá em cima lá Não sei se vocês vão dar pra vocês verem, que essa caminhão dá pra dar zoom Mas olha aqui, o Cristo tá pedindo dor ali em cima Cristo pedindo dor ali em cima Cristo pedindo dor de Jaciara Vondonópolis 61 Aí ó, aqui já é Juscemeira Acabamos de sair de Jaciara e aqui já é Juscemeira Cê viu com um vídeo só É bem pertinho um da outra, gurizada Bem, bem, bem pertinho A divisa dela é o rio da casa É A divisa dela é só o rio aí A divisa dela é só o rio, é só o rio, é só o rio É isso aí gurizada Chega ali mais papel Aí gurizada, tamo aqui na Avenida Santa Elvilha Ó o gadinho, tem um sentadinho aqui na frente Mas tá de boa Aí ó, tá meio geladinho aqui hoje Tem um na barriguinha Sentadinho aqui de boa Tudo na painha Olha que lerro É, tamo aqui na pochinha aqui ó Só o esgrovo Tem até uma selfie aqui Depois eu faço backup Só o filo é Aí gurizada Bora ali descarregar Acabamos de ir ali ver o Menino veio aqui buscar nós com a caminhoneta Foi ali mostrar o local Pra descarregar Meio apertadinho ali e tal Mas nós vamos dar um jeito nesse Ele tem que entrar dentro da cidadezinha aí Vamos ver cada fio, né Vamos ver Mas ele falou que passa dois andares direto Sei não, hein Sei não Mas vamos lá Fazer o que, né Aqui gurizada Ela é No caso A BR Passava aqui ó No meio dela Só que Como duplicou Aí desviaram Ela tá passando por fora ali Aí Aqui ficou Só pra dentro Pra quem vem pra cá mesmo Te esperando Bora lá Bora lá Na Santa Euvilha 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 É um negócio assim Mas vamos entrar naquela rua ali Vão tá o pessoal da SW4 parada ali Agora Eis a questão O fio Eu não sei te dizer Mas ele falou que vai Então vamos lá Eu não sei te dizer a árvore e esse é o lado da cama também entrando para dentro da curruta ela de rigorizada É mesmo, ó Tote. Bem tipo antigo, né? Ó aquilo ali, o cara põe uma carreira de placa solar em cima da casa, essa da casa vira a aldeia. De placas solárias? Corrego, hein? É não. Também tá com medo, coitado. Não, 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 não. Espeto Carreira 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 É bom demais, cara Aí nós vamos descarregar ali Naquele curral ali, ó Pro lado esquerdo Onde que se parou com a caminhoneta É tudo chacrinha, gurizada Tudo chacrinha De 5 ao que Tudo pequenininho assim A manobra aqui vai ser bem apertadinha, gurizada Não, quem se quer pra entrar ali Mas, por favor, o que Vai dar certo E aí E aí E aí, gurizada, agora ó, uma nobradinha aí Aí no caso ele vai passar de ré ali naquela corteira que eu vou tomar lá pra vocês Outro tanto de pai que tem aqui Os bezerros jogam as paias tudo pro canto Aí, gurizada, vai entrar aí agora, de ré E aí 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 É, gurizada, ele bateu na porteira ainda ali Tacou o cavalo demais, bateu na porteira E aí E aí E aí E aí Tem que entrar bem aqui dentro Tem que entrar bem aqui dentro pra puxar Acho que é Aham E aí 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 Pode mandar? Pode. Pode mandar? Pode. Tá, bem de pouquinho. 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 Obrigado. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 sai tomara que saia se Deus quiser vai sair sem ó pode achar ou fecha aqui aí ó, fechou sim cara ela só baixou um pouco peraí que eu tenho que erguer ela aqui já eu volto 6 deu boa gurizada, a porteira fechou tinha que erguer um pouquinho pra frente mas deu pra fechar a porteira erguei ela pra cima agora é só arrochar de volta agora bora busca do polir polir não, do sinop pra engatar a carreta amanhã gurizada, voltando com vocês aqui no mesmo vídeo pra fazer um complemento que a viagem foi todinha de noite e o meu descarregamento lá pra vocês né agora só deixa eu atualizar vocês aqui ó nós estamos aqui na sinop de volta, chegamos ontem aqui, tô desengatando a carreta aqui porque como ela tá com palha e nós puxa passando de figurino não dá pra puxar com palha então vai ser lavada a carreta aí eu vou subir com o cavalinho de volta ali na sinop e... e tá engatando a galega a outra carreta nossa que tá reformando pra levar pra lavar também só que não por dentro lavador por fora esse aqui é um lavador que lava por dentro tá com rapaz? pode ver aqui é tudo resíduos aí ó vamos deixar ali falou da pá pra aí ó falou da água aí ó e vamos deixar a carreta aí agora pra ser lavada vem, vem bem cheio de cocô aqui vamos dizer aí dá certo agora vamos subir pra lá valeu gurizada já eu volto vocês aí ó onde nós vem aqui é um pouquinho longe distante de sinop uma área de chakras aqui aí vamos voltar lá no sinop agora pra tá engatando a galega os trevos rapaziada acabei de chegar aqui no hélito agora onde nós tá mexendo com a carreta a carreta tá ali ó vou lá pra engatar ela pra levar pra lavar e vou dar dando uns recados aí gurizada um salve aí pra algumas pessoas que eu vi lá nos comentários e e tá pedindo também Rainer Silva um salve pra você ligeirinho salve pra você também ligeirinho Natan sorrir um salve um salve né um salve um salve gurizada Maria Dolire é a Maria Dolire queria saber gurizada se eu queria mostrar essa carreta por dentro então tá o vídeo aí acabei de passar o vídeo saiu o vídeo aí pra vocês deu mostrando a carreta por dentro é só lá quem tem a curiosidade de saber só lá eu já tinha feito um vídeo né antigamente era daquela galego e agora que é dessa que eu vou pegar aqui e agora tem da outra aí também da nova beleza quem quiser assistir aí o vídeo tá já tá aí no canal é Sérgio Humberto Sérgio você perguntou sobre boné e camiseta né boné e camiseta cara vou ter que fazer alguma coisa ou abrir um site alguma coisa pra tá vendendo porque tá saindo muito caro se vocês virem falar comigo no Instagram e comprar um dois bonés e o frete tá saindo caro beleza mas eu vou eu vou tá vendo certinho pra mim tá abrindo um site Lírio do Vale Deu o Danópolis é MS Mato Grosso do Sul salve pra você também colou a gota lá na carreta lá ó e o último salve aqui que eu tinha minha mãe tinha separado Lorenzo é e o Lorenzo perguntou da onde eu sou pra quem não sabe eu sou nascido e criado em Colíder cidade de Colíder Mato Grosso nasci lá é e até hoje estamos no Colíder ainda e tenho 22 anos quem quer saber minha idade também eu tenho 22 anos positivo vou tá descendo ali esse aí foi um salve que eu minha mãe tinha separado aí pra me mandar pro pessoal e também quem quiser aí que eu fale deixa aí nos comentários aí positivo pra aqueles que não tá aqui que eu não sei ter o nome mas um salve pra todo mundo aí que acompanha meu canal a todos aí de coração muito obrigado por até onde já chegou né 40 e poucos mil inscritos aí e a hora que nós chegar aos 50 mil vai ter o sorteio lá não esqueci positivo vai ter lá pra vocês um de vocês aí beleza eu vou tá descendo aqui agora aí gurizada ó a gaiola aqui ó a da leguinho a leguinho tá indo em fase de construção tá por último é só os acabamentos única coisa grande que falta ainda só pôr é a chapa lá em cima só o único aí o restante já tá tudo pronto esse óleo vai fazer os acabamentinhos de solda entendeu só o acabamentinho aí depois ainda vai ser jateado essas pontinhas aqui ó que tá piriricando de sol de peluge né é agora não vai tá engatando ela aí pra tá levando pra lavar aqui foi apanhado mais travessa por mais um aqui essa aqui já tinha né esse aqui já tinha mais outro aqui o engate tá sendo feio aí ó vai sair com ela daí dentro agora tô fazendo um vídeo aqui pro celular também tô fazendo aqui pra lavar Você é doido? Espera eu! Ficou travado!